Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal, você que está chegando pela primeira vez e você que me acompanha sempre, meu muito obrigada. Vamos para mais um vídeo de Sidon e o nome dele é Sidon Divergens, aqui no Japão. Ele é vendido como Sidon de Bajenso. Também, em nome inglês, também é Amerocidum Divergens. Ele é uma planta que não é tóxica e é usado como vegetal, ou seja, ela pode ser comida pelos povos de Raida e Nisgaia. Eu acho que é uma população indígena. Ele é chamado de Stonicrop de Cascata, Stonicrop de Pacífico, Stonicrop de Espalhamento. Ele é uma planta de baixo crescimento, realmente, baixinho, da América do Norte, Ocidental e do Alasca ao Norte da Califórnia. E deve ser cultivado em sol pleno ou sombra parcial. Eu estou cultivando no sombrite. Ele está aqui ao lado do Sidon Orangidrim, que é uma mudinha bem pequenininha que está crescendo agora. Se o amigo for crescendo mais, eu vou arrumar um espaço maior para ele. Aliás, acho que já está a hora de replantar já. Apesar que aqui tem bastante terra ainda, bem fundo, né? Esse aqui, na verdade, é um negócio para pôr maquiagem, né? Vai cair um embrãozinho aqui. Deixa eu colocar para cá, para lá. Vem cá, que aqui não tem terra aqui. Vem, cuidado para não esmagar. Aqui, pronto. Só que eu vi pessoas cultivando o socolenta nele, né? Claro que eu tive que fazer furos. E eu achei que ficou muito lindo. Ainda não coloquei nada aqui. Quer dizer, coloquei, na verdade, uma bolinha aqui do Sidon Divergens, né? Mas ele está quietinho aqui, né? Ainda não se espalhou, não. Mas quando se espalhar, vai ficar bem bonito. Ou pode variar, né? Com outro tipo de suculenta que não cresça muito, né? Para ficar bem kawaii. Ele é nativo de Oregon também. Ele é encontrado em elevações médias e altas das cascadas. Nasce em cortes de estradas recentes e falésias rochosas e de cascada. As folhas são pequenas, verdes e roliças. Esse também é a segunda vez que eu estou tendo. A primeira vez que eu tinha, ele estava bem grande. Acho que estava dessa altura aqui já. E bem espalhado, né? Acho que mais ou menos pegava tudo isso aqui, assim. Não nesse vaso, né? Estava no outro vaso. E também, não sei se foi por causa do inverno que eu perdi ele. Não, não foi no inverno que estava tendo a tolerância ao frio. Acho que foi por causa de chuva também. Ele ficava no templo, né? No sol pleno. Então, quando eu encontrei esse aqui de novo, né? Fiquei muito feliz. Porque o que eu tinha contato na primeira vez foi pela internet, né? Também é difícil encontrar ele em loja física. Ele forma um tapete pereno em solo bem drenado. No verão, a rega deve ser leve a regular para manter o brilho. Ele tem mesmo um brilho. Acho que vocês conseguem ver aí no vídeo, né? No final da primavera, aparecem cachos de flores amarelas em forma de estrela dourada. Ele assume tonalidades vermelhas no tempo frio. O caule dele é vermelhinho, né, gente? Olha que lindo. Também é bem delicadinho, né? Ó, aqui já tem um galhozinho maior, né? Crescimento até 10 centímetros de altura, né? Então, aqui esse caulezinho maior já chegou. E se espalha por vários pés de diâmetro. As folhas são dispostas coordenadamente em pares opostos. Realmente, ó, ela fica duas pra cá, duas pra lá, duas pra cá, duas pra lá, né? Daí o nome em latim, que vai em várias direções diferentes, né? Então, isso aqui quer dizer que diverge, né? Diverge pra cá, diverge pra lá. Referindo também a ramificação das hastes. Ele tem alta tolerância ao frio, né? Pode ser até menos 33 graus. Fertilização. Fertilização. Um fertilizante orgânico balanceado a cada primavera. Mas se forem divididos anualmente, se oferecidos solos frescos, não é necessário. Então, você pode fertilizar, né? Mas se caso você for dividir, né, anualmente, pra que ele tenha espaço pra crescer, então não é necessário o fertilizante. Então, esse foi o sedum de hoje. Aí, me digam vocês, se vocês já conheciam o sedum de vergens. Gostaram dele? Olha que linda a cor no inverno. Fica meio roxinho, né? Parece que tá parecendo com o da Cifila um pouco, né? Ele vai ficar mais fechadinho. Agora, no verão, ele fica mais abertinho. Então, gente, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!